Meu Deus, irmão. Pô, só fica esperto. A gente é pobre ainda. Não, ele vem a grade e vai correr pra grade ainda. Droga. Condoruma, poleiro. A igreja está fechada. A igreja está fechada. Negativo. Nada ainda. Mas souberam trancar bem esse lugar. Souberam, né? Olha isso. Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso. Ah, ela está aqui. Certeza. Vou dar um jeito de entrar. Condor 1 saindo. Caralho. Anelzinho básico. Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui pra baixo. Não, a gente pegou tudo. Olha lá dentro tem umas coisas, hein, cara. Ah, mas eu acho que aqui atrás, cara, vai ter alguma coisa. Uma peste de fora veio atrás da menina. Prenda, prenda na igreja e atar... não. Aguarde ordens do nosso senhor. Até lá, deixe as portas da igreja fechadas. A chave ficará na caverna do outro lado do lago. O monstro vai cuidar do intruso. Solo. Solo? Eu li tudo errado. É isso que eu acho. Ah, vai. O monstro cuidará do intruso? Deixa ela aí. Deixe a trancada na igreja até a hora marcada. Até a hora marcada. Ah, chave com insígnia. Chave adornada... Eu já li isso, não é? Eu tava lendo o bagulho da chave, tá ligado? Eu tinha visto que tinha uma coisa aqui no fundo. Vamos lá aqui... Ali, ó. O que é isso aqui? Aqueles gêmeos traiçoeiros não podem descansar em paz depois de entrarem naquele culto maligno. Que tal alguém, não importa quem, destruir os emblemas gravados em suas lápides? Ah, destruir emblemas da lápide. Área, igreja. Ganhar dois espinélios, progresso 02. Tá, gêmeos. Então são... Eles devem estar juntinhos, né? Um granado. Vou colocar essa granada no meu cu. Calma. Não. Ahn... Cara, eu tô muito cheio, véi. Mano, como assim, cara? Eu tô muito cheio de... Tá... É... Adorno... Cabeça elegante. Aquele ali não. Tá, gêmeos. Gêmeos. Rapidão, gente. É que eu perco isso aqui, né? Tá ligado? Gêmeos. Adorno esse aqui, não é? Dá pra quebrar. Gêmeos. Pra mim, se aqui os dois não tem. Ah! Ok. Desvendamos, né? Tá ligado. Poucas. Bora. Caralho, tá trancado aqui. Vamos dar pra cá, né? Não tinha vindo aqui. Mano, tá muito bem construído esse game, véi. Na moral, a direção... Tipo, o pessoal fez igual, só que mudou tudo. Vamos abrir aqui, né? Vai que eu preciso correr na próxima. É... O pessoal mudou tudo, só que não perdeu a essência, cara. Isso que é o sensacional desse jogo. Ah, cala a boca, mano. O velho pegando fogo. O cara bateu no nó. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Ó. Eu avisei. Toma, toma, toma. Toma. Amé. Amé. Toma, cara. Corpinho do cara lá embaixo. Tá... Mano, a gente tá lotado de item, cara. Meu Deus. Definitivamente eu não posso. Cobra. Meu, mano. Tá mal, hein? Mano, onde que eu soco essa porra, véi? Toma. Não. E... Caralho. Ah, eu posso mandar pra dispensa. Na máquina de escrever. Nossa. Ainda bem que tem isso, cara. Vou mandar isso aqui. Manda isso. Manda isso. Tem como mandar isso aqui? Não. Isso aqui. Não. Ovo. Não. Bala. Não. Arma dá, né? Tá. Tem aquelas duas lá guardadas. Que eu não vou usar. Pode ficar tranquilo, gente. Segui tudo no... Coder, parceria. Isso aqui. Granada de mão. Pode ficar guardada granada? Será? Caralho. Botou fogo em mim. Toma fogo em mim aí, vai. Vai. Vai, parceria. Não me foda-se. Sai da frente. Vai embaixo. Vai embaixo. Tomou? Calma. Estou expostando alguma coisa. Mas se eu fizer isso aqui... Toma, velho. Chegou fogo, mané. Morreu? Meu Deus. Tem alguma coisa aqui embaixo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Ela tem que ir ali embaixo mesmo. Toma aqui. Ah, ali. Caralho, mano. Eu tenho que voltar aqui? Acho que é. Vamos seguindo. Nossa, tomei de bobeira, cara. Achei que tinha. Acertar faz bem, né? Toma. Engraçado que ele começa a dar uns... Esprimeleco. Pô, minha mira tá ruim, mano. Meu amigo. Passou o dia, passou... A malícia nos dedos. Que dá pra desarmar, né? Mano, esse lance de desarmar ficou muito bom. Calma, eu acho que é ali que a gente precisa ir. Olha lá, ó. Deixa pra trás. O que é isso aqui? Ah, ali não dá pra passar, né? Caralho, dinheiro por bosta. Não fala isso, Linho. Não fala isso. Tá chamando, irmão. Tá chamando, irmão. Será que alguém pode destruir aqueles medalhões azuis? A presença deles poluiu a área e não aguento mais. Destrua todos os medalhões azuis. Pode deixar, meu amigo. Pode deixar. Vamos ver. É, gente. Falei bobeira, eu acho. É. Falei bobeira. É, esse negócio aqui. Você não precisa do mapa do tesouro pra aparecer no teu mapa, tá? Ele aparece assim que você pega o... Assim que você pega esse bilhetinho. Uh, aquela parte dos corvos, cara. Calma. Calma. Chega bem pertinho aqui, ó. E manda. Já era, já era. Toma. Foi? Foi. Caralho, mano. Não tem essa conquista, né? De matar, eu acho que N inimigos com uma granada de atordoamento. Mano, que pica, velho. Cadê essa parte? Nossa, eu tô... Eu tô... Aí. E? Medalhão à prova de bala, mano. Que... Ah. Maluco. Pegar um rubizinho. Se tem alguma coisa nos cantos. Ai, ai. Ó, já ia deixar essa caixa, hein? Nossa, aqui que vai ser a parte do ogro. Caralho, mano. Tem algum? Calma. Deixei uma bala lá atrás, um. Voltar, né, pô? Calma aí, pô. Rapidão, rapidão. Aí. Já era, velho. Já era, mano. Acabou. Bom, já não tem espaço mesmo, né? Aqui que é um peiro pra quem tá cargado. Ah. Aqui é aquela chave especial, mano. Caralho. Deixa eu ver. Tá, aqui é só isso. Hum. Olha. Lutzizinho. Tá, vamos fazer uma coisa. Tá, aqui é o mercador. Igual o original, né, velho? Hum, já achei um... Um brabo. Ai, cara. Então põe-se um pedido, né? Com certeza, meu amigo. Com certeza. Em vez de deixar as armas que não usa juntando pó, que tal vendê-las e ganhar um dinheiro extra pra melhorar as armas que você realmente usa? Ao vender uma arma que você melhorou, você recebe quase todas as despesas que teve com ela de volta. Sem pegadinhas, parceiro. Estamos do seu lado. Caralho, mano. O mercador é firmeza demais. Fala a verdade, velho. Bom trabalho, parceiro. Tem arma aqui pra fazer uma bela festa. Com certeza tem. Deixa eu ver. Ora, olha só, parceiro. Nais. Tem interesse no quê? Vamos ver... Vender isso aqui. Isso aqui. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Não sei se eu vendo essa máscara, cara. Vou vender. Vender a máscara. Vender a víbora. Tá. Hum. Não tem mais nada. Já era. Claro que eu sou prestativo, meu amigo. Tá. Receitas virotes. Ah, mano. Eu tô querendo pegar. Mas se bem que a gente não precisa. Mas eu tô querendo pegar. Toda mercadoria tá em excelente estado. Eu quero. Vamos ver, vamos ver. Se cabe, eu pego. Se cabe, eu pego. Se não cabe, não pego. Se cabe, mano. Se cabe, mano. Se cabe, troca. Não dá pra errar com isso. Com certeza não. Ahn... Vamos dar uma turbinada. Reparar a faca. Muita durabilidade do poder dela. A pistolinha que eu mais uso, então... O povo já faz diferença. Você verá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Essa é isso, meu querido. Caçador de vírboras. Dois de três. Ai, gente. Vou encerrar por aqui. E é isso. E é isso.